Olá, eu sou a Bárbara Mendonça, consultora de imagem e a vossa consultora de imagem é online, por isso sigam-me nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram, barbaramendonça.pt para não perderem todas as dicas fundamentais para se sentirem confiantes com a roupa que vestem e com as compras, com a organização, tudo o que está relacionado com a consultoria de imagens, estou aqui para ajudar. Estamos no verão e com ele vêm as festas, casamentos, batizados, coquetéis, aniversários, enfim. E hoje eu venho-vos falar de como não errar no dress code, importantíssimo, é fundamental para no dia estarmos confiantes, não nos sentimos desajustados, não nos sentimos mal, afinal não era bem isto, afinal é uma festa preta e branca e eu não sabia, vim de vermelho, ups! Portanto, convém seguir estas dicas agora que eu vou dar. Primeira dica de todas, que tipo de evento é que é? Para cada tipo de evento, se for um casamento, um batizado, um aniversário, um coquetel, todos eles requerem vestimentas diferentes e como vestir é um ato de boa educação, convém que saibam exatamente para que evento é que foram convidados. Depois, é fundamental saber se o evento é durante o dia ou à noite. Se for durante o dia, devem ter mais cuidado com os brilhos, a maquilhagem também não muito carregada. Se for durante a noite, já podemos arrojar nos brilhos, colocar uma maquilhagem mais carregada, os acessórios também mais arrojados. Aqueles eventos em que são um intermédio, tentem nem arrojar demasiado, nem colocar muito pouco brilho. Pesquidem sempre a localização do evento. Existem espaços mais descontraídos que outros e é fundamental que saibam para que se vistam de acordo ao espaço. Analisem o convite, às vezes ele dá-nos imensas dicas de como é que será o evento. Pelo papel, o tipo de qualidade do papel, mesmo se tiver algum dourado ou se for muito florido e etc. Nós conseguimos receber muitas dicas através do convite, se não tiver um dress code imposto no convite. Mais uma dica, aproveitem os saltos para comprar algumas peças, já pensarem em eventos que vêm aí até mesmo para o próximo ano. Boa dica. Vou fazer um vídeo e falar sobre as compras essenciais a fazer nos saltos. Boa? E claro, não seria uma dica minha se não fosse. Favorece sempre o teu tipo de corpo. Escolhe as cores que te favorecem também. Se for um casamento, evitem o branco, por amor de Deus. Se não gostar de usar saltos altos, existem rasos lindíssimos, todos disponíveis em lojas que ficam super bem, também mesmo em eventos especiais e mais glamourosos e tudo mais. E outra dica importantíssima é, se o investimento for muito grande e não fizer sentido, existem inúmeros espaços onde podes alugar uma peça de roupa para aquele evento especial que vem aí. A dica fundamental é perceber qual é o teu papel no evento. És a tia, a irmã, a madrinha, tudo isso é importante para que te vistas de acordo com o papel que vais representar. Continuem a acompanhar-me, sigam-me em todas as redes sociais. Eu vou continuar a fazer estes vídeos mais curtos e mais práticos para que seja mais fácil para vocês receberem as dicas todas aí em casa. Um beijinho!